Santa Mãe Maria Nesta travessia Cobra-nos teu manto Cor de anil Guarda nossa vida Mãe Aparecida Santa Padroeira do Brasil Ave Maria Ave Maria Ave Ave Maria Ave Maria Ó o amor divino Guarda os peregrinos Nesta caminhada Para o além Dá-lhes companhia Pois também um dia Fostes peregrina de Belém Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mulher peregrina Força feminina V dotesk V dotesk Aqueles que nossas mulheres sejam construtoras do Brasil Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria